Então, o que Jesus ensina aqui é que os pobres, na maioria das vezes, são esses. Para quem a revelação flui mais simplesmente. Mas não somente os pobres, econômica e financeiramente, mas também os pequeninos, que podem ser ricos. Você me pergunta se eu já conheci ricos que mantiveram o coração de um pequenino? Sim, acabei de falar de uma pessoa rica no saber, com coração de pequenino. Mas já encontro pessoas ricas materialmente e que têm um coração de pequenino. E a gente avalia o coração de pequenino da pessoa rica, sobretudo pela generosidade simples dela. E pela busca de descrição, pela busca de fazer isso sem trombeteamento, sem propaganda, sem autorrevelação. Esses são os pequeninos, que podem, às vezes, poder bastante e podem muito, sem dizer nada para ninguém. E o mundo vai se enchendo de graça e ninguém sabe de onde vem. Mas Deus se compraz nesse coração de pequenino, que habita o mundo do amor e do humor da graça divina, que se regozija nessa simplicidade. Deus tem prazer nessa simplicidade. A esse, Cristo revela o Pai. E a esses, que já conhecem o nome de Jesus, quando começam a praticar esse ensino, vão discernindo o que está para além do que a religião pode explicar. crescem e explodem de maneira incompreensível, mas crescem no amor de Deus. Então, está aí. Quem são esses mais suscetíveis à revelação? São os pobres e os quebrantados. É o que Jesus nos diz aqui. São os pequeninos. Te agradaste em revelar aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. Porque é assim que é. E ele explica no verso 27. E aí o verso 28 diz, Vinde a mim. Por causa disso. Sabendo disso. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, seja por causa do peso econômico, financeiro, ou da tristeza pela calamidade humana, pela observação da dor, pela empatia, pela simpatia, pela graça da identificação. Todos, todos. Os que têm coração, os que choram porque serão consolados, os que tentam fazer paz, diminuir brechas, abismos, todos os que buscam justiça, todos os que aguentam pedrada e perseveram no meu nome, na vida, na existência. Vinde a mim. Os que não têm nada e os que tendo tudo se quebrantam como os que nada têm. Vinde a mim. todos vós, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Eu sou manso. E olha só quem ele é. Eu sou manso e sou humilde de coração. Se Deus se coloca no lugar de humildade, quem sou eu para viver na arrogância e na presunção? Humilde. Humilde. Porque sendo Deus, ele, Jesus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e reconhecido em figura humana, foi obediente, foi serra até a morte. Morte de cruz. Por isso, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. aprendei de mim. Eu vou ensinar com mansidão e simplicidade a cada um conforme a sua capacidade. E se vocês confiarem em mim, vocês vão achar descanso para a mente, para a alma, para o espírito de vocês. porque o que eu vou botar em você para você obedecer, carregar, é suave. Não fere. É suave. O meu peso, que alguém poderia chamar de peso, não pesa. Como disse João, depois de quase chegar ou estar aos 90 anos de idade, seguindo a Jesus desde jovenzinho, disse, os seus mandamentos não são penosos. Não são. Porque eu sou manso e humilde de coração. o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, abençoa todos os que vêm para ouvir e ouvem para crescer e crescem para ficarem parecidos contigo, para serem luz do mundo e sal da terra e reflexo e espelho da cara de Deus na face de Cristo no meu rosto andando pelo mundo em nome de Jesus. Amém e amém.